Oi gurias, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser essa rede de berço. Esse bebê lindo aí é o João, ele é o meu garoto propaganda. Vamos lá agora então começar a fazer a redezinha. Para a nossa rede de berço, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido, tricoline 100% algodão, uppercal, acima de 200 fios, 180 já dá também. Medindo 1,10 por 75 de largura, tá? 1,10 por 75 de largura. Para enfeitar, deixar bonitinhas as laterais, pode usar essa fita pompom. Ela é conhecida como fita pompom. Passa-maria, pompom ou grelô, dependendo do lugar. Se ela tiver outro nome, eu não sei, podem até me deixar ir... E podem deixar aí nos comentários para eu saber os outros nomezinhas dela. Vamos precisar de cordão de algodão. A espessura é vocês que escolhem, tá? Esse meu aqui é bem fininho, então eu uso duas vezes o fio. Eu ponho ele duplo. Pode ser o mais grossinho e aí usar uma vez só. O que acontece com o mais grossinho... É que ele é ruim para a mamãe amarrar, solta mais fácil. Esse aqui fica mais apertadinho o nó. Então, é bom usar esse aqui duplo. Fica melhor para amarrar e mais seguro, tá bom? Nós vamos começar a primeira parte. É colocando a fitinha ou a renda, quem for usar renda, né? Quem for usar renda, pode usar renda, pode usar fitinha, pode fazer um babadinho de tecido ou pode não botar nada, tá? E aí coloca essa fita pompom aqui na beiradinha do tecido e passa uma costura de segurança. Pode ser com ponto largo. É só para prender direitinho, tá bom? Prontinho. Já coloquei, ó, a fita pompom nos dois ladinhos, tá? Agora, nós vamos alfinetar direito com direito, mantendo as bolinhas assim para dentro. Cuidar para não ficar nenhuma para fora, tá? Na hora da costura, tem que cuidar também. Depois de alfinetar tudinho, nós vamos passar uma costura em toda a volta do trabalho. Deixando apenas um buraquinho, né? Que passe a nossa mão para desvirar a peça. Então, nós vamos para a máquina, passar uma costura em toda a volta dele. Não esquecendo em uma das extremidades, não só nas laterais, tá? Nas extremidades. Deixar uma abertura para desvirar. Já costurei e desvirei. Aqui ficou a abertura, ó. Não precisa se preocupar com essa abertura aqui, que na costura que nós vamos fazer depois, ela vai fechar, tá? Vai ficar bem bonitinho, com acabamento bem legal. Não se preocupem com ela. Agora, eu vou fazer a marcação aqui, alfinetar. Porque, como vocês sabem, continuo sem suporte. Então, tem que fazer primeiro. Eu vou fazer aqui, depois eu mostro direitinho quantos centímetros eu dobrei, tudinho, tá? Prontinho, meninas. Tá aqui. Nós temos aqui, ó. Dobra. Seis centímetros o tecidinho, tá? Dobra assim. E alfineta. Alfineta tudinho. Quem consegue fazer, né? Sem prender, faz. Direto a olho, sim. Tudo bem. Mas eu prefiro. Aqui que eu falei da costura. Acho que foi do outro lado. Aqui, ó. A abertura, né? A primeira costura que nós vamos passar, vai ser bem... Bem na beiradinha, assim, ó. Bem na beiradinha. Quando nós formos costurando, dá pra ir ajeitando aqui, ó. Tá? A gente puxa assim pra ficar bonitinho. Então, quando a gente fizer a costura ali do outro lado, vai fechar a nossa abertura, tá bom? Olha aqui. Prontinho. Eu fiz a primeira costura, tá? Agora, nós vamos fazer mais duas costuras. Porque eu gosto que fique bem segura, né? Não queremos nenhum bebezinho caindo. Olha aqui, ó. A diferença que eu dou, ó, é o pezinho da máquina, bem ao ladinho da costura. Não importa o tamanho do pezinho que vocês estão usando, tá? Se dá meio centímetro ou um centímetro de costura. Isso não tem problema. Porque aqui nós deixamos bastante espaço. A cordinha não ocupa tudo isto. Então, você pode dar uma costura maior ou menor, tá? Eu vou dar aqui. O meu dá meio centímetro. E aqui eu faço mais duas costuras, tá bom? Dando a mesma distância. E no início de cada uma, eu vou e volto com o retrocesso umas três, quatro vezes. Porque é bem importante que não solte aqui, né? Mesmo nós tendo três costuras no total, em cada uma vai três ou quatro vezes o retrocesso e segurança. É a mesma coisa no sling, né? Tem que dar bastante retrocesso porque essa parte força. Não querendo ou não, força. Então, capricha no retrocesso para o bebê ficar bem seguro. E vamos lá fazer mais duas costuras, tá bom? Passei as costuras. Eu resolvi fazer uma a mais. Fiz quatro. Fiz todas as costurinhas. Agora, nós vamos pegar o cordão de algodão. Nesse caso, não. Pode ser de poliéster, como nas outras peças que nós fizemos até agora. Esse aqui de algodão. Quatro pedaços de 1,40. O bercinho tem 70 centímetros de largura. Então, faz o dobro. Se for na cama casinha, tá? Faz o dobro da largura. Mais 40 centímetros. Se for aquelas caminhas casinha muito, sorry. Aí, faz assim. O dobro da largura da caminha. Mais os 40 centímetros. E tem que ver o comprimento da caminha, que elas têm comprimentos diferentes. Elas variam desde 70, né? Por 50. 50 por 70, quase o tamanho de um berço. Essa é de 50 por 70, quase o tamanho de um mini berço. Até o tamanho de uma cama de casal. 1,88 por 1,88. Então, sempre tem que pedir pra mãe certinho as medidas da caminha dela. Eu uso esse coisinha aqui pra passar o fio. Já ponho os dois juntos. Prontinho. Passei as cordinhas. Aqui tá a nossa redinha. Prontinha. Dá pra ver ela direitinha. Depois eu vou deixar um vídeo. Vou ver se consigo o vídeo de um bebê nela. Né? Na redinha. E deixo aqui no fim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deus abençoe cada uma. Em nome de Jesus. E se gostaram, deixem um like. Deixem um like no canal. Se inscrevam. Ativem o sininho pra não perder nada. E compartilhem. Gurias, compartilhem até cansar. Vamos, né? Dividir o conhecimento com todas. E assim vocês também me ajudam. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.